Ho 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 Bom dia pessoal, como é que é? Estou aqui já a tomar o meu pequeno almoço Barra almoço Que é chili Vou começar a ir dar um bocado, vou mandar uns mails E é, aqui a bocado vou BHP Dois avisos muito rápidos antes de começar a hora da conversa de hoje Ponto número 1, o concurso do Shawn Mendes já acabou há algum tempo E eu sei que ainda ninguém foi contactado porque eu falei com a Universal Eles vão contactar-vos em breve Portanto, por favor tenham paciência e obrigada E o vencedor ou vencedora da Polaroid foi Parabéns! Eu vou-te enviar um mail, portanto está atento ou atente à tua caixa de entradas E sem mais demora vamos lá à hora da conversa Então vocês também estão a achar mareca estranho A hora da conversa de hoje ser tão cedo no vlog Eu vou-vos explicar Pá, eu hoje passei o dia a editar Completamente E, basicamente, o que vocês iam ver do meu dia, do meu vlog, era isto Mas... E há... Portanto, eu pedi-vos para vocês acharem as vossas perguntas no Instagram E vamos fazer aqui um Q&A Eu pedi para vocês farem mais cuscas que vocês fizessem E bros, vocês foram cuscas E temos poeta comentários Vocês foram brutais Como sempre, a minha troca é sempre muito up E há... Temos, tipo, 300 perguntas Portanto... Eu vou começar, tipo... A ler completamente Oh, cara! Ainda estou a carregar mais comentários Ah, bem! Vamos lá! Desde já, muito obrigada a todas vocês por as vossas perguntas Um grande beijinho a todas vocês E vamos lá, então, começar Com a Joana F. Patrício Que pergunta que youtubers americanas é que eu escolhi para fazer a minha squad? Então, tinha que ser sem dúvida É a Spinover Eu adoro É a Spinover É a Spinover Tipo, a minha YouTube favorita Tipo, de sempre E... A Alicia Marie E... Porque ela é, tipo, boa divertida Eu acho que boa graça E a My Life is Eva Porque eu também acho... Não é tanto porque eu gosto dos vídeos dela Mas, tipo, curto da cena de Autover Por isso, eram essas três Depois, a Rita VJTM Diz Hellos! Hellos! Gostava de saber se algum dia pensaste em ver com o teu babe Que é o Beni E se sim, qual seria o teu sítio de sono? Para viveres Parabéns por todas as conquistas que tens tido E boa sorte para os seus estudos Ah, esta é a vida do meu universitário Oh, you know bro! Ya, basicamente, claro que eu já pensei em viver com o Beni Até já pensei em viver com ele num futuro próximo Porque como vocês sabem Ele está aqui em Aveiro Durante a maior parte do tempo E eu estou em Lisboa Por isso sim, já pensei em viver com ele Mas... Não é uma coisa que seja para já como é óbvio Temos ainda muita coisa para fazer os dois Antes de assumirmos essa life E sinceramente, tipo Não interessa ao sítio Tipo, qualquer sítio das que seja com ele Eu não é tão bada feliz Para esse sítio I really don't give a crap Desde que seja com ele A Margarida Berardo pergunta Quais é que são os meus artistas tipo Português e Inglês preferido? Pá, vou escolher só um de cada Porque é boa e difícil escolher Tipo, pá Estar aqui a dizer bues E vou dar tipo Aqueles que são as minhas tipo Loves, you know Português sem dúvida de eles Pá, é assim Eu sei que Muitas pessoas acham tipo Sam daqui de não sei o que É o rei E é muito fixe Curto bue Mas identifico-me Boé com o de-las E curto bem da cena dele Até já o conheci e ele é tipo Espetacular Super tipo Down to earth Super humilde Curti mesmo da cena dele Não vejo gostar mais dele Pá, e adoro Tipo, tudo nele E apliquei no Sem dúvida Party Next Door Que não é É um artista de hip hop Não é um rapper Mas já faz tipo R&B hip hop Party Next Door É tão bom E ele é tão fofo Tipo, Party Next Door Tem que ser O meu fave Epá, esta luta By the way Vamos só Address the fact Que eu estou Na cozinha Porque O Benny está a estudar na sala O pessoal está a dormir E este é um cenário Espetacular de hoje Não interessa Passando à frente A Blurryface Sara disse Se eu pudesse fazer uma viagem agora Para qualquer lugar Onde é que eu ia E quem é que eu vá Comigo Pá, logo o Benny Como é óbvio E como está frio Ele ia para um sítio quente Sei lá, tipo um México Uma República Dominicana Uma Tailândia Porque se eu estivesse quente Estava fixe com praia Estava top A Rafaela Rocha Ribeiro pergunta Se algum dia eu pintasse a cor do meu cabelo Diferente De que cor É que eu pintaria E sem dúvida Pintaria de cinzento Porque curto boi da cena Mas isso nunca vai acontecer Nunca Atenção U ou U Eu não sei se isto é um rapaz Não sei É uma rapariga X Jera X Pergunta O que é que eu mais odeio que façam comigo? É assim Eu não Suporto Pessoas Falsas E Cínicas Iá Eu tipo Ao longo dos anos Desenvolvi uma técnica Que eu chamo de fazer de burra Fazer de parva Em que essas pessoas Estão a ser cínicas Estão a ser falsas E eu deixo Tipo Finge que não estou a perceber Tipo Para ver até onde é que elas vão mas odeio que elas façam isso Tipo Fico mesmo lixada Não me curto nada Eu sou uma pessoa mesmo Papo reto Tipo O que eu tenho a dizer digo? Não gosto, não gosto Tipo Quem me conhece sabe perfeitamente que eu sou assim Portanto Pessoas que não são assim Dá-me uma vontade de lhes mandar-me uma galeta na meira tromba Mas não façam isso pessoal Não é isso Eu esqueço-me que eu tenho pessoas novas a assistir Pessoal Isto é tipo uma força de expressão Ok? Eu não vou mandar uma galeta a ninguém Mas já tenho muito a perceber que tem-se de mandar uma galeta Mas não mando Porque Ai sim, tá legal Pronto A Susana.af pergunta se eu cumpri todas as promessas de 2016 e eu acho que sim Curiosamente eu acho que sim e que até cumpri além do que eu estava à espera Portanto, 2016 foi um ano incrível Portanto, yeah I'm happy Esperemos que 2017 seja ainda melhor Pelo menos é isso que eu espero e é para isso que eu estou a trabalhar A Sofia.09 diz Oi Cathy A minha pergunta é Pensas ou já pensaste em ter filhos e que nomes lhes darias? Claro que eu já pensei em ter filhos Eu não sei se já disse isto alguma vez Mas tipo, um dos meus maiores sonhos e tipo É aquela cena que eu tenho de fazer Porque preciso Tipo, é O meu sonho deste conhece é ser mãe Acho que vai ser sem dúvida a melhor experiência da minha vida E em termos de filhos é bom É difícil escolher nomes porque Eu e a Ben não vou simplesmente concordar em nomes lhes E ele tem uma família abói da grande Ou seja, todos os nomes que Eu gosto que normalmente já vem na família adulta Estou a perceber então é um bocado complicado Por isso não me lembro de tempos Eu gosto de Isaac Mas ele tem um primo chamado Isaac Então é difícil Ok? Bear with me here A TeresaF da Silva Diz que também tem muita ansiedade e tem momentos depressivos E o que é que eu faço quando estou mais em baixo? Eu acho que já não posso dizer que Tenho momentos mesmo depressivos Como eu já chegaria a ter em tempos E se quiserem Eu acho que isso é tipo Há pano para mangas para fazer o meu vídeo inteiro a falar sobre isto Portanto se quiserem digam aqui abaixo Porque eu acho que ia ajudar muita gente O que é que eu faço quando estou em baixo? Não digo depressiva É pá, basicamente Tento fazer o que me apetece na altura Normalmente não me apetece fazer grande coisa E dizer tipo A minha cena é mesmo tipo Ir tomar um café Tipo Falar com o Annie E dizer não via a um joga Wippa underscore Olá chefe das babes Gostei Gostei muito Chefe das babes É muito dope Como eu disse é tipo comandante Qual é tipo a cena máxima do exército Ela pergunta Se eu vou fazer um hit Se sim e se não Porque não penso nisso Se sim onde E se não porque não penso nisso Eu quero muito fazer um hit Pá, é uma coisa que eu quero boé Mas eu sinto que tem que ser uma cena bem organizada E que não posso tipo ser eu fã sozinha Eu tenho que fazer com algum tipo de estrutura E não sei onde é que haveria de ser Muito sinceramente Eu sinto que devia fazer umas caldas Porque é de onde eu sou E pá, não sei Eu sou muito apelorista da cena da terrinha Estão a ver? Da terrinha Caldas não é terrinha Mas vocês perceberam tipo do meu spot Mas ao mesmo tempo Curtia de fazer uma cena Que fosse mais acessível a toda a gente Portanto Vocês poderiam não ajudar nisso Eu quero muito fazer um hit Deixem aqui abaixo Qual é que seria tipo O sítio mais fácil para vocês Mas por exemplo Tentei pensar de Lisboa, Porto Um sítio que fosse mais central para toda a gente Porque por exemplo Eu ir enfiar-me no fim do mundo No fim do mundo como quem diz Eu ir para uma terra super no interior Se calhar não é tão acessível Agora só estou no litoral Uma coisa assim que seja Se bem que Lisboa e Porto Ok, não interessa Tentem pensar assim em sítios maiores Para que seja mais fácil as pessoas irem lá E digam-me aqui abaixo Isso seria uma grande ajuda E eu podia começar a planear isso Mesmo Porque eu quero muito, muito fazer isso E acho que está completamente na hora de fazer muito A Carlota Louriceira diz Olha lá qual é o teu próximo objetivo Que queres atingir na tua vida Sem dúvida Começar a trabalhar no YouTube E neste momento estou a acabar de estudar Estou a acabar a faculdade E o próximo passo E é algo que eu quero Sem dúvida E vou fazer em 2017 É dedicar-me a full time Aqui ao YouTube Aqui ao canal Outras redes sociais As cenas todas Tipo, viver só disso É mesmo Sem dúvida a próxima etapa da minha vida Portanto Yeah A Mariana S underscore 21 Pergunta se eu era capaz de vestir-me como o Ben E andar sempre à rua Claro que sim Tranquilar Aliás, eu uso bué roupa de gajo Por isso Show Eu sou bué de avocados Por isso não acredito Eu era capaz de tudo isso Tranquilo Oh meu Deus, temos um comentário em inglês Do Luca.Domingos E ele diz I live in New York City And I've been following you for a long time now What would be the American city you'd love to visit? And why? Obrigada Luca Que fixe Que fixe Brutal também Eu deduz que eu percebo em português, não é? Pá, não sei Eu gostava de ir a LA Pela cena do YouTube E pela cena de todo tipo de LA em geral Mas sei lá Eu adorava ver os Estados Unidos Todos De uma ponta a outra Era tipo o meu Sono Mas neste momento Derivada a minha A minha profissão Entre aspas Sem dúvida LA A Maria do Mar diz Olá Cati Gostava de saber O que te vem na cabeça Quando pensas em nós Tuas babes E como te sentes Quando alguém vê os teus vídeos perto de ti Pá, eu quando penso em vocês Eu fico mesmo Bué Overwhelmed Tipo Como vocês conseguem gostar de mim Sem me conhecer de lado nenhum Mas isso é brutal E confesso que um bocadinho difícil de processar Mas yeah Forever thankful Vocês são mesmo fixe Eu sinto que Que há aqui uma cena bué pura E de bué de vocês se identificarem comigo Que é muito fixe E foi sempre um objectivo aqui no YouTube Era que eu conseguisse encontrar um grupo de pessoas que se identificavam comigo Pá, pelos vistos consegui encontrar Mesmo, mesmo, muitas E isso deixa-me bué da feliz E vocês são mesmo Brutais E... Quando eu vejo alguém ver um vídeo perto de mim Pá, depende da pessoa Se for tipo um amigo meu É bué de chill Mas Eu digo sempre Departes de ligamentos Ou metem-me fones Porque eu odeio ouvir a minha voz Nos vídeos Pá, deteste É mesmo bacana Não me dá Quando é uma pessoa que eu não conheço Eu fico tipo Ah, pode passar essa parte à frente Tipo A parte de eu falar um dia Pá, odeio a minha voz Mas tipo Ah, pode passar essa parte à frente Isso que a outra parte é que é gira Mas é tranquilo Tipo Estou habituada Eu já sabia que Meteres vídeos na internet Qualquer pessoa podia ver Não é? Ao pé de mim Ou não Adelphine Ponte Silva Perguntou-me Qual é a praia que mais gosto Entre a Foz e São Martinho? Beijinho de França Oh meu Deus Beijos São Martinho Sem dúvida Adorei Foz do Dorei durante muito tempo Mas São Martinho It's my bitch Sem dúvida São Martinho is the shit A Joana Luz Perguntou-me Qual é que é o meu filme mental favorito Que é O Grinch Ou How the Grinch Ou How Grinch Stalk Christmas É uma coisa assim qualquer Muito fixe Musical Adoro Toda a gente tem que ver o Grinch Na vida Ou pelo menos todos os Natais E por fim A Rita B. Garces Catarina Estás a pensar em escrever um livro? Eu acho que tu irias ter bastante sucesso Eu espero que sim Eu gostava boa de escrever um livro Adorava-me mesmo Estou a lançar isso para o universo Para ver se o universo me Retribui E eu acho que Iria ter uma história muito interessante Para partilhar com vocês Algo que eu nunca partilhei aqui no canal Então E já Adorava escrever um livro mesmo E já tenho pensado nisso Mas Não está absolutamente nada previsto Neste momento Por isso Yeah Just hope and dreams E pronto Verás Este foi o fim do vlogmas de hoje Eu peço imensa desculpa O dia de hoje foi sem dúvida Desinteressante Porque hoje estive a trabalhar para vocês Portanto eu acho que não é assim tão mal Então acho que seria mais fixe se responder a umas titas E yeah Vemo-nos amanhã Para mais um episódio Um beijo Ok? Deixem like, subscrevam Esses mampos todos Que vocês já sabem que eu adoro E deixem-me aqui em baixo nos comentários O que é que querem Que eu falo amanhã na hora da conversa Sei que vocês já estão partas desta conversa Mas yeah Nunca me quero mais referir Beijo!